Portal Chiba Notícias, estamos na cidade de Itapejara, viemos registrar o culto de ação de graças, aonde comemorando aí o aniversário do pastor Luciano, pastor esse amigo de infância né, que crescemos juntos na cidade de Cruzeiro do Oeste, como foi bom ver o pastor e sua família e todos os amigos, irmãos né, pastores da região, celebrando aí o aniversário de 47 anos do pastor Luciano. E a partir de agora você vai conferir aqui no Portal Chiba Notícias, os melhores momentos do culto de ação de graças em favor do aniversário do pastor Luciano. Vem junto comigo! Foram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi Como a águia solitária E a sorte de novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus da minha fraqueza Se aperfei Se aperfeiço Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando E ali ele orou E eu creio que ele disse Deus Eu falei pro rei Que eu já ouço o barulho de uma grande chuva Eu falei E agora estou buscando o cumprimento desta palavra Eu estou buscando o cumprimento desta palavra Aleluia Quantos aqui acreditam Que Deus ainda vai mover esta cidade de Itapejara Aleluia Sabe o que eu vi? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem Aleluia Sabe por que igreja? Porque Deus sempre trabalha com as coisas que não são Para confundir aquelas que são Aleluia Nosso Deus é assim Porque o maior objetivo de o Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo Para salvar o pecador A Bíblia diz assim Que todos haviam pecado E destituindo e estavam da glória de Deus Mas que Deus deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Depois a voa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Qual é a mensagem que você tem a deixar o pastor Luciano? Eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui no aniversário do pastor Luciano Ele que tem sido um referencial na Assembleia de Deus do Estado do Paraná Não só pela pessoa simpática, querida que ele é Mas pelo trabalho que ele tem desenvolvido aqui na cidade de Tapejar É notório e nós estamos muito felizes de ter esse grande homem de Deus Agora vizinhos aqui, servindo a Deus aqui na cidade Não só na igreja, mas na comunidade tem sido muito relevante aqui para o município Qual a mensagem que você deixa aí para o pastor Luciano que está completando mais um ano de vida? Pastor Luciano é aquele pastor que a gente tem ele não só como pastor, mas como um grande amigo Eu quero deixar uma mensagem para ele de muita prosperidade Que Deus abençoe ele dando muitos anos de vida E que cada dia possa se cumprir na vida dele Os anseios, aquilo que ele almeja Que possa ser cumprido na vida dele e da família dele E também a igreja de Tapejar Que possa trabalhar junto e ser uma grande bênção para o Senhor Pastor Luciano é um amigo Um amigo próximo, um amigo da minha família, da minha esposa, a pastora Adriana E é um prazer para nós estarmos aqui, é lógico, né Giba? Representando, não representando, eu estou representando eu mesmo Mas hoje em nome do deputado Alexandre Cury Em nome do Santinho Roveda, que é o secretário da Justiça e Cidadania O pastor Luciano é uma pessoa que ama política também Além de um líder da igreja Assembleia de Deus E para mim é uma satisfação eu e minha família estar presente aqui Para comemorar esses 47 anos do pastor Luciano Pois é Giba, hoje estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Tapejara É o aniversário do nosso pastor Luciano Camargo O Luciano, além de pastor, é um amigo, um amigo da gente Que chegou em Tapejara do nada E hoje é um homem que bem visto na nossa sociedade Um homem que vem pastoreando e tendo o seu respeito Então eu recebi o convite daqui hoje E confesso a você, todas as vezes que eu venho aqui Eu venho porque me sinto em casa Eu quero agradecer a todos da Igreja Assembleia de Deus Pela acolhida e que Deus abençoe a vida do pastor Luciano Camargo Por seus 47 anos Que Deus abençoe ele e a família dele E a todos nós também, né Giba? Um abraço a todos É uma grande satisfação estar aqui nesse evento Que nem eu falo, a Assembleia de Deus é do meu coração Desde quando o pastor chegou, há 5 anos atrás Eu acredito que eu fui uma das primeiras pessoas que falou com ele Então assim, eu venho na Assembleia de Deus com o coração aberto Para ouvir as nossas orações A pregação, parabéns ao pastor de Maringá Senhor Antônio, né? Pastor Antônio Que nossa, a gente fica muito agraciado com toda essa palavra de Deus E parabenizar a toda a Assembleia de Deus pelo acolhimento Quando a gente vem aqui, Giba, a gente é muito bem acolhido Então parabéns à Assembleia de Deus Parabéns por ter aí o pastor Luciano A pastora Adriana Que hoje aí está completando mais um ano de vida E de prosperidade aqui na nossa cidade E com a nossa Igreja Assembleia de Deus Então que Deus continue abençoando a toda essa família Assembleia Eu deixo a mensagem que ele é um grande homem e de Deus É um excelente marido, é um excelente amigo Um homem exemplar E também já aproveitando, agradecendo a todos, né? Que nos prestigiaram, que veio aqui estar conosco Meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês Para mim é uma honra estar aqui, né? Hoje uma palavra abençoada A gente sabe que nós acreditamos no impossível, né? A palavra vem das bênçãos do Senhor Há uma pequena nuvem sobre esta cidade de Itapejara, né? E Deus entregou uma palavra para mim, para ti Falando que nós, como homem de Deus Temos que profetizar e acreditar naquilo que Deus pode fazer E hoje, 47 anos, né? Fazendo aí a diferença dentro da cidade de Itapejara A minha alegria é imensa Estar reunido aqui com a igreja Receber tantos amigos Receber você O Portal Giba Tem uma influência muito grande em toda a nossa região E para mim é uma satisfação muito grande Ter aqui o pastor Antônio O nosso vice-prefeito, o Rogério Que tem feito um trabalho tão grande no nosso município Estamos aqui para abençoar a cidade Como você disse Nós cremos no impossível E viemos para esta cidade Há quase cinco anos E aqui chegamos O nosso compromisso é evangelizar Abençoar as pessoas E temos visto isso acontecer E a minha alegria é muito grande 47 anos Com a benção Com a graça de Deus E reconheço que sem Deus Nada seria Então a Ele Eu tributo toda a honra E toda a glória E mais uma vez Externo aqui Minha gratidão De ter você, meu amigo Me sinto honrado Com a sua presença aqui, viu? E não importa o que eu sofrer O que importa é que eu sobrevivi 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 Sobrevivi